A importância das 30 horas, ela paira não só por uma questão do profissional psicólogo. Eu acho que tem que ficar enfatizado, que a comunidade entenda, é que isso paira por uma qualidade no serviço prestado. O psicólogo não é simplesmente uma pessoa que atendeu e está pronto esse apoio psicológico, e sim uma questão de também uma pesquisa diagnóstica, isso também leva tempo. Então, essas 30 horas, ela não vai diminuir a carga horária do profissional psicólogo. Muito pelo contrário, é uma oportunidade que esse profissional tem de aumentar os estudos e a pesquisa nessa área do atendimento clínico. Em outros atendimentos também, onde o psicólogo trabalha em redes públicas e fica preso a uma questão institucionalizada, onde prevê uma norma que o psicólogo trabalhe 40 horas. É um trabalho que não vai render, é um trabalho que não vai surtir efeitos como deveria um atendimento focado na pessoa, não apenas nesse compromisso rígido com questão de horários, porém, essas 6 horas, ela não é uma reivindicação para essa carga horária ser diminuída, muito pelo contrário. É uma carga horária que vai facilitar um atendimento de qualidade. Então, a gente solicita, em respeito à sociedade, a nossa presidente, que tem um olhar carinhoso para o nosso país, para a população brasileira, que precisa de profissionais qualificados e preparados. O que é um profissional preparado? É aquele que tem a oportunidade de utilizar as ferramentas que ele possui na sua carreira científica, na aplicação para essa sociedade que tanto precisa. Então, solicitamos a nossa presidente que tenha um olhar carinhoso para essa questão da 30 horas. A senhora não está apenas contribuindo com a qualidade do serviço do profissional, mas sim de toda uma nação. Pula sai do chão, quem é pela provação? Pula sai do chão, quem é pela provação? Pula sai do chão, quem é pela provação?